Hoje nós vamos conversar sobre PTZ, essa solução incrível que é, sem dúvida, um dos itens mais utilizados hoje em produção audiovisual. Para quem não sabe, PTZ vem de Pan, Tilt e Zoom, movimentos que tentam imitar os olhos humanos. Na verdade, dois deles, o movimento panorâmico, movimento horizontal, e o movimento de tilt, de baixo para cima. Nossos olhos, o olho humano, só não tem o Zoom. O Zoom fica a cargo da parte ótica da câmera. A PTZ disseminou muito a utilização desse tipo de câmera por ter algumas vantagens muito grandes com relação às câmeras convencionais. Primeiro, a gente pode dizer sobre a operação remota. Você consegue controlar uma PTZ à distância, por protocolo analógico, por IP. Há várias formas de controle e sempre à distância. Uma outra vantagem é a pré-definição dos movimentos. Para cada câmera, você consegue, através de uma controladora, você consegue pré-definir movimentos e enquadramentos. E depois, com um pequeno toque, você aciona a movimentação da câmera. Você consegue controlar várias câmeras simultaneamente. São fáceis, são práticas. Outra coisa é a economia de espaço. Uma PTZ se instala em um espaço pequeno e em posicionamentos que uma câmera convencional não consegue atingir. Eu posso colocá-la em cantoneiras. A gente pode colocá-la sob hastes. De ponta cabeça, ela faz a flipagem da imagem. Então, há uma economia aí de tripé, não há necessidade de um operador presente para cada uma das câmeras. Via de regra, um operador com uma mesa consegue controlar N câmeras PTZs. É muito mais prático. E as aplicações são infinitas. Vai desde o ensino à distância, para igrejas, shows. Há muitas PTZs em podcasts, aplicações de podcasts. Aplicações hospitalares, onde não é possível uma sala cirúrgica, onde não é possível deixar um operador presente em uma sala cirúrgica, mas uma PTZ isolada, pode, e controlada à distância, é ideal para esse tipo de situação. Videoconferências, então, assim, há inúmeras aplicações. Praticamente toda aplicação de vídeo cabe uma PTZ. Vou aproveitar e falar de alguns modelos muito interessantes que nós dispomos. Começando da mais simples, a PTZ USB. Nós temos aqui a Siwan, a Siwan UV515, que é uma PTZ USB. Transmite, obviamente, imagens via USB, cabo USB de até 20 metros de distância. Vai direto lá para a imagem em Full HD, vai direto lá para o seu OBS, para o VMIX, para o Wirecast, para o seu software com qualidade máxima. Ela tem aí um zoom óptico, por ser PTZ USB, um zoom óptico de 10x, tá? E ela também pode ser controlada por mesa, né? Para a KBD2000, a mesa que controla toda a linha Siwan. E também, pré-definir movimentos. E através dessa mesa, via USB, funciona com protocolos analógicos, tá? Como o 232, 485, ela funciona desta maneira. Também, a possibilidade de controlar, para ser mais simples e mais econômico, por controle remoto, que já vem com a câmera. Esse controle remoto controla até 4 PTZs e consegue armazenar 10 posições, 10 posicionamentos para cada uma das câmeras. Então, é muito prático você controlar também via controle remoto. Prático e econômico, como eu disse. Temos a mais vendida, best-seller de todos os tempos de PTZ, a PTZ Siwan UV580. Essa é absurdamente incrível. É uma câmera Full HD de qualidade excepcional. É incrível a qualidade dessa câmera, com saídas SDI, HDMI, simultâneas, com entrada de áudio, zoom óptico de 20x. Uma câmera que sozinha, se você tiver só essa câmera, você já faz um streaming para YouTube, Facebook, porque ela também tem entrada de áudio. Então, você bota uma entradinha de áudio e já somente com essa câmera você já vai fazer streaming para YouTube, para Facebook ou vai streamar para a internet. Ela também pode ser controlada pelo KBD2000, pela mesinha. Também pelo controle remoto e principalmente via IP. Essa é uma câmera IP que você, além do controle, você pode ir com o computador na mesma rede, você pode controlar, configurar, acessar qualquer câmera UV580 da rede via IP. Então, não apenas pelo controlador, mas pelo computador. Há casos em que o cliente com duas ou três câmeras, ele deixa de utilizar, faz uma economia da controladora e controla apenas com um computador via IP. Ela controla via web browser. Só digitar o número IP, então ele abre lá duas, três, quatro instâncias lá do Google Chrome, de qualquer navegador, acessa o IP de cada câmera e trabalha e cria presets, e bate branco, opera manualmente, faz absolutamente tudo o que a controladora faz. Então, também acaba economizando se trabalhar dessa forma. E um detalhe que deixa ainda essa câmera mais especial. Além dela fazer esse streaming, ela também trabalha em SRT. É um protocolo semelhante ao NDI que todos conhecem. O NDI é aquele protocolo da NewTek que permite que você trafegue áudio e vídeo via cabo de rede. Só que os modelos NDI normalmente são um pouquinho mais caros porque há royalties para a NewTek pela tecnologia. O SRT é um protocolo gratuito que faz exatamente o que o NDI faz sem royalties. E essa UV580 consegue trabalhar também via SRT. Ou seja, se você tiver várias UV580 via SRT, é como se elas fossem NDI. Você vai mandar as imagens pela rede lá para o seu OBS, para o seu VMIX, para o seu Wirecast, sem pagar royalties. Então, isso é simplesmente fantástico. Também temos o modelo UV580 NDI. Esse efetivamente NDI, além de tudo que se falou da UV580, essa é só 580 NDI. Ou seja, as saídas SDI, HDMI, protocolo SRT, streaming, tudo isso condensado mais o NDI. E, além disso, a Siuan também tem a linha 4K. A linha 4K da Siuan é, sem sombra de dúvidas, as câmeras PTZ 4K de melhor relação custo-benefício do mercado. É absurda a diferença, a qualidade e a diferença de valor entre essa câmera, essa linha 4K e as demais concorrentes, as demais 4K PTZ. E tudo isso ainda tem uma característica adicional. Todos esses modelos Siuan são PoE, ou seja, elas podem também ser alimentadas pelo cabo de rede. Então, isso é incrível, essa qualidade, essa característica é muito importante. Por quê? Por vezes nós instalamos PTZs em locais, em prédios mais antigos, em igrejas mais antigas, que não há ponto de luz em alguns locais onde se quer colocar uma PTZ. Então, alimenta-se, faz a alimentação pelo cabo de rede. Câmera PTZ POE, ela leva uma vantagem sobre as demais. Então, imagina, uma câmera dessa, apenas com um cabo de rede, você fazer tudo isso. Toda essa linha Siuan é, sem dúvida, uma marca que veio para dominar o mercado de PTZs. E lembrando que essas câmeras você encontra aqui na Sigma. Se você tiver curiosidade de conhecê-las, venha aqui assistir uma demonstração. Te aguardo aqui na Sigma para falarmos de tecnologia.